Vou tomar até um pouquinho de água agora, porque a gente vai trocar uma ideia sobre quando você deve pensar em largar o seu aplicativo, o seu celular e comprar um relógio GPS. Fala pessoal que segue o canal Pogrede Tênis, beleza? Meu nome é Felipe Rodrigues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quando você deve pensar em deixar o seu celular de lado na prática esportiva e comprar um dispositivo, um relógio GPS para te acompanhar aí nas suas corridas, nos seus treinos. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, antes de eu dar a minha opinião referente a essas questões, gostaria de pedir para você, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, aproveita, ativa o sininho também para receber notificação para toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você aí ser avisado pela plataforma do YouTube que a gente está publicando um novo vídeo. E no final, se você gostar desse conteúdo, se eu te ajudar com alguma informação importante, nova, relevante, que te ajude aí a descobrir o momento certo, se é o momento certo de você trocar o seu celular por um relógio GPS, dá um joinha, porque é o joinha que mantém a gente sempre muito motivado a trazer esses tipos de conteúdo para vocês. Lembrando que a gente sempre está trazendo conteúdo ligado à tecnologia, ligado à corrida, ligado à GPS de corrida, com uma visão muito mais ligada à corrida, é claro. Bom pessoal, vamos lá. Seguinte, seguinte, seguinte. Uma das coisas que sempre me perguntam aqui no canal, pelo menos muitas pessoas já me perguntaram, é se vale a pena a pessoa comprar um relógio já que ela usa o celular para correr, já que ela usa aquelas cintas de braço com o celular, e aí a pessoa fica naquela, se vale a pena fazer essa aquisição, esse investimento ou não. Eu aqui listei algumas características, algumas coisas que podem te ajudar a você tomar essa decisão. Mas antes de eu falar essas características, antes de eu dar a minha opinião referente a esse assunto, é importante a gente ter uma coisa em vista, a gente ter uma coisa na cabeça da gente. A primeira coisa é o seguinte, da mesma forma que eu sempre falo aqui que você não precisa de um melhor tênis para correr, eu já fiz vídeos falando isso, você não precisa da melhor roupa para correr, você não precisa do melhor tênis para correr, você também não precisa do melhor GPS, você não precisa do melhor dispositivo GPS, do mais caro para correr, isso não vai te fazer você correr mais rápido, não vai fazer você correr melhor. Então o que eu quero dizer com isso? Não necessariamente o fato de você ter um GPS vai fazer você correr melhor, ou vai fazer você correr pior. Se você acredita que o seu celular está te atendendo, ele te entrega as informações que você precisa, você consegue correr com ele, você tem as informações que você precisa da forma que você precisa, continue com o celular, mesmo porque o Panga aqui não está aqui para vender relógio e GPS para vocês, ok? Então se você tem essa característica e acredita que mantém, se acredita que é válida para você, continua com você numa boa. Eu, inclusive, incentivo as pessoas porque muitas pessoas não querem investir uma grana pesada e eu gosto de incentivar as pessoas a começarem a correr porque eu sei o quanto o esporte faz bem para todo mundo. Beleza? Esse é o recado que o Panga queria dar. Bom, a primeira coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte, qual que é a grande vantagem que o relógio e o GPS tem em relação ao celular? Na minha opinião, a grande vantagem é você poder ter uma visão rápida das informações que você precisa enquanto você estiver dentro da atividade, enquanto você estiver correndo. Então o fato de você estar correndo, virar o braço e já ter a informação aqui no relógio é uma das grandes características, talvez uma das melhores características de você obter as informações que você precisa durante o seu exercício. Então, se você quer ter essa facilidade, se você acredita que essa facilidade é importante para você e realmente o celular aqui no braço, às vezes você está correndo, você não consegue virar o relógio, o celular aqui e obter a informação que você precisa naquela tela tote que às vezes com o dedo suado te atrapalha no manuseio do celular. Então essa é a primeira característica. Se você busca obter as informações de forma rápida, simples e apenas com um movimento, um gesto simples, o relógio já começa a ser uma opção para você. Pensando nas características, eu acho que talvez a principal delas é quando você quer evoluir na corrida. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você quer ter um treinamento, você quer fazer um treinamento para uma evolução, para correr grandes distâncias ou até para correr mais rápido. No caso, se você quer fazer um treino específico, se você quer acompanhar a planilha, se você efetivamente precisa montar treinos e não só montar os treinos, porque o próprio celular também, nos aplicativos você consegue montar treinos, mas você quer ter um treinamento assistido, o melhor jeito é você ter o relógio, o GPS, porque ele vai te avisar tanto com avisos sonoros, quanto com avisos em tela e às vezes até avisos vibratórios, que você está mudando de ritmo, você está mudando de tipo de treino, você está mudando ali a característica do treino e ele também consegue te avisar isso de forma visual para você ter essa informação rapidamente. Já no caso, o celular, pode até ser que você consiga fazer isso, mas ele é um pouquinho mais chatinho, até porque você tem que sempre estar olhando, parar e olhar, e ali pode dificultar um pouquinho essa questão do manuseio. Agora, também, se você for pensar que você precisa, ou se você quer no caso, ter um acompanhamento de algumas métricas que são relevantes para a sua evolução na corrida, e eu acho que a principal delas é a questão do batimento cardíaco, você tem que pensar sim em um relógio, porque hoje os relógios, eles já vêm com sensor de leitura de batimentos cardíacos de pulso, alguns antigos ainda com a cinta, alguns antigos ainda com aquela cinta peitoral, que também captura as informações do seu batimento cardíaco, mas é esses dispositivos que vai te entregar essa informação. E a última questão, talvez o último detalhe que faça você ter a necessidade de sair do seu celular e ir para um relógio GPS, sim, é se você for fazer natação ou triatlo, se você for fazer qualquer um desses dois esportes, você precisa pensar sim em ter um relógio GPS, porque é um relógio que vai permitir que você consiga fazer essa atividade, porque o celular vai ser bem complicado você fazer natação com o seu celular, ou até acompanhar ali a sua mudança, no caso a transição entre os esportes, entre as modalidades, com o celular no braço. Eu não aconselho você ter essa experiência. Essa é a minha opinião, se você ainda tem alguma dúvida, se você ainda tem alguma questão, se você ainda quer saber alguma coisa a mais que o Panga não colocou aqui nesse vídeo, o campo de comentários está sempre aberto para vocês, como de forma democrática nesse canal aqui, todo mundo tem opinião e você também pode dar a sua opinião. Se o Panga não souber responder, se o Panga não conseguir comentar, outros amiguinhos, outros colegas e colegas e amiguinhas podem responder o seu comentário, as suas dúvidas, e te ajudar aí com a sua questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele joinha para o Panga aqui, que ajuda a gente para caramba, deixa o Panga feliz e faz com que o Panga traga novos conteúdos tecnológicos de corrida para vocês e bora correr. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!